Lê na Bina é um vídeo que eu queria falar beijo nisso e eu sape agora Então que eu quero recetar aqui mais um vídeo né Bina Como é o Lê? Eu sou um programa de site Eu vou deixar aqui É Então Então Lê na Eu vou entrar em frente Como eu sou um negócio pra Bina Eu acho que a Bina não conhece Conhece? É o G Eu não conheço O de Fute o Douglas Demora Espera aí galera Não, eu acho que o dobro não posso No caso ele está fazendo um vídeo Vai mostrar coisas do cliente Vai errar aqui Depois Depois eu não quero Aqui ó Tem o primeiro lugar E o de Tainista Tá vendo aí Agora eu vou diminuir Então vamos que vem Não, eu não quero Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver o jogo que moriu. Não dá uma gareca ou não? Vamo que vamo. E galerinha, não se esqueçam de deixar o like. O cabelo também. O menino. É lindo. E vocês vão... Daqui a pouco. 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 Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso. É. 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 Vai que nós não morra, né? Ô louca, nessa missão é impossível. Tem que nadar agora. Se não, nós temos que fazer essa missão. Ah, mas é hardcore, né? Nós vamos conseguir fazer essa missão. É hardcore, sim. Pausei aqui no vídeo rapidinho. Eu e a Bina... Então, galera, a gente tá fazendo a missão. Tá ficando com a missão? É. Vê se nós conseguimos, né? É. Ó, da hora. Adoro esse negócio aqui. Ô louca, você conseguiu? Hum, hum. É bom, ó. Não, da hora. Mate o subarão ali. Olha aí. Tem pessoas que é mó bom conseguir um... Assim, pra jogar, né? Não, não, não. Eu acho que é um barulho. Um espaço que você jogou. Mas eu não acho que é um barulho no espaço desse jogo. Não? Não. Mas eu não sei se é uma pegadinha aí, essas coisas assim. É, se eu fizer uma atualização é isso. Por causa que eu não... Que teve gente que não gostou. É, se você é um turquinho, uma bininha, deixe o like e se inscreva no canal, né? É, se você for. Olha lá. Olha aqui, viu? A gente só tem recolhido aqui. A gente vai buscar lá e mesmo. Então vai ser o segundo no canal dele. É, o último do nosso canal de muitos vai ser o primeiro, galerinha. Uhum. Mas se vocês quiserem, a gente faz com qualquer tubarão e compra em cima, pegar a gema, a gente faz, né, Bina? Uhum. Dinheiro pra quem não sabe. Se você não tem internet pra... Não, tipo, você tem na casa dela agora, as coisas assim. Você... Quando você for lá, aí você vê assim. Aí você procura onde que tem um dinheiro assim no jogo. Você clica e vai estar lá um negócio de vídeo. Aí você vai ter que esperar tudo. Aí você consegue o dinheiro ou a gema, né, Bina? Uhum. Isso, não vou conseguir não. O quê? Não pode. Não pode. Eu conto que o barão consegue. Aqui. Deixa eu ver, galera. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Morre, mas é bom, galerinha. Um ataque que mata aqui no jogo. O que é o tamanho? Morre. Voltei, gente. Então, ele falou que vocês querem jogar uma coisa, eu não vou ficar. Para onde é? Eu acho bonito. Não consegui fazer essa missão, mas vou tentar ainda. Sem falta. Vou ter. Eu quero ver. Eu vou ter um negócio aqui. Perdoe, eu vou ter um negócio aqui. Eu gostei. Eu tenho que sair da técnica no caminho de um cara. Cuidado, cuidado. Que duro. Os criadores de desfile, né? Nossa, minha. Eu tô quase me desminuindo. Vou até. Então, galerinha, agora vocês veem o cabinho, ela está ajudando. Vou pegar. E tchau. 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 Tchau.